Para os mais sensíveis ou os menos insensíveis, a tragédia no litoral de São Paulo ofuscou o brilho do carnaval. Mas enquanto uns choram, outros vendem um litro da água por R$ 93,00. Humano, demasiado humano, há sempre quem leve vantagem na tragédia alheia. Do comerciante que abusa dos preços ao político que embolsa as verbas para habitação e infraestrutura. Sim, muitas tragédias urbanas também são consequência da corrupção e da má administração. Quando o agente público prefere remediar para não ter que prevenir as tragédias, além de mau gestor, ele é mau caráter. No Brasil, enchentes e desabamentos são sazonais e se repetem a cada verão. No Brasil, que não cuida em prevenir desastres, enchentes e desabamentos são tragédias anunciadas que se repetem a cada verão. E com a elevação da temperatura do planeta, os desastres tendem a piorar, aumentando em frequência e intensidade. Por mais que os antiambientalistas neguem, é fato que o aquecimento global aumenta a evaporação das águas, que aumenta as precipitações, que deságuam em tragédias. Segundo especialistas, a água é o fenômeno ambiental que mais mata no mundo, seja por escassez, seja por excesso. No Brasil, onde cerca de 10 milhões de pessoas vivem em áreas de risco, não seria diferente. As chuvas são um perigo iminente à vida. E enquanto não enfrentamos o aquecimento global, temos que lidar com as suas consequências. O melhor caminho, dizem os especialistas, é transferir moradores de encostas para locais seguros dotados de infraestrutura. Mas essa solução não se dará a curto prazo porque exige investimentos robustos. Enquanto não solucionamos essa questão, é preciso investir em sistemas de monitoramento de chuvas e também em alertas para desastres, treinando a população para enfrentar eventos catastróficos. Mas isso também custa dinheiro e vontade política. Enquanto nada ou pouco é feito, continuaremos a contar os mortos e desabrigados, vítimas da natureza, mas também do descaso. Eu sou Raquel Scherazade e essa é minha opinião.